Qual dos cinco terrenos a gerência deve adquirir a fim de atender todas as exigências apresentadas? Ele mencionou algo que foi exigido. Vamos lá, vou procurar no texto agora qual é essa exigência. Beleza? Então, voltei no texto. Vamos lá. Então, eu só quero do texto é o que foi exigido ali. Tranquilo? Beleza? Vamos fazer essa leitura aqui rapidamente. Uma quadra oficial de futebol, de salão, ocupa uma área que corresponde à área de um retângulo. Então, é um retângulo com comprimento de 40 metros e largura de 20 metros. Para a segurança dos atletas, as linhas demarcatórias da quadra nas laterais e nos fundos deverão estar a uma distância de, no mínimo, 2 metros de obstáculos que não fazem parte da quadra. Tais como rede de proteção pela grade ou parede. Beleza? Aí, se você observar aqui, ele vai falar o que? A gerência do departamento. Vai falar informações ali. Para agora, a resolução da questão não é tão importante. Por quê? Eu só procuro as exigências. Encontrei as exigências? Sim! Eu estou procurando uma área retangular. Com comprimento de 40 e largura de 20 metros. Beleza? Só que não parou por aí. Tem mais. Eu devo deixar no mínimo. No mínimo, 2 metros de obstáculos. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Tu já entendeu, cara. Tu já viu ali a exigência que ele pediu. Então, vamos lá. Vou até desenhar para a gente visualizar melhor. Olha, tem que ter figura, cara. A gente tem que desenhar. Então, olha. Ele falou que o comprimento é 40. Não é isso? Então, aqui, olha. É 40. A área. Eu estou pensando exclusivamente na área. 40. E ele falou que a largura... Deixa eu voltar aqui que eu já me esqueci. É 20. Então, o comprimento é 40. E a largura é 20. Então, a área desse salão é o seguinte. 40 e 20. Só que não parou por aí. Por quê? Ele pediu... Vou até desenhar um outro retângulo aqui. A gente tem que ter uma margenzinha. De no mínimo. Lembra lá? De no mínimo, 2 metros. Significa o que é isso, professor? Pensa aqui comigo. Tem que ser 2 metros para cá. E 2 do outro lado. É isso? Então, no mínimo, aqui, o comprimento total, aqui, tem que ser o quê? 40 mais 2 mais 2. 44. Tranquilo? Vamos pensar agora aqui. Olha. Tem que ser 2 para cá. E 2 aqui também do outro lado. Então, a lateral, né? Da área total, agora, que no mínimo ele deve fazer essa aquisição, é do quê? 20 mais 2 mais 2. Lembrando que isso aqui é no mínimo. Não pode ser menor do que isso. Não posso ter menos de 22 de largura e menos de 44 de comprimento. Eu devo analisar ali os terrenos que a gente tem e ver qual vai atender essas exigências. Tranquilo? É isso. Está vendo? Ficou muito tranquilo, cara. Então, ó. Pétodo dos 50. A gente viu que é uma questão de geometria plana. E a gente viu aqui, ó. É uma análise ali dos quadriláteros. Então, quadriláteros. Beleza? Então, vamos lá, hein? Agora, aqui, ó. Tudo ficou mastigado, né? Está fácil da gente encontrar. A gente precisa de um terreno com comprimento maior de 44 e uma largura maior de 22. Então, ó. Olhando para cá. É. Muito bem visto. Olha aqui, ó. Valeu, valeu. É isso mesmo. 2 mais 2 é 4. Então, aqui é 24. Obrigado aí. O Mike corrigiu aí. Valeu, Mike. Estamos juntos. Então, ó. Vamos lá. Ah, gostei da interação, hein? Pode continuar, hein? É isso aí. Ó, então, ó. A gente vai analisar ali agora os terrenos. Terreno 1. A gente tem o seguinte. Professor, eu lembro muito bem que ele falou de um retângulo. Olhando para cá, o terreno 1 é um retângulo? Não. Isso é um trapézio. Então, ó. Já elimino. Beleza? O terreno 2. A gente tem 40 de comprimento. E no mínimo tem que ter 44. Eu também já posso eliminar. O terreno 3 tem 42. E no mínimo tem que ser 44. Então, também já posso eliminar. Tá? O terreno 4. Cara, isso aqui é uma outra figura, que é o trapézio também. Elimino. Não procuro esse desenho. E agora que o terreno 5 é o seguinte. 50. A gente vai falar, professor. 50 é maior que 44. Opa. Então, aqui no comprimento está ok. Vamos lá. Agora a largura. A largura aqui é 40. Aí tu vai falar, professor. No mínimo tinha que ser 24. E aqui é 40. Então, também está ok. É maior do que 24. Então, está tudo bonito. Então, está vendo? O único terreno que ele vai poder fazer essa aquisição é o terreno de número 5. Gabarito, então, é a letra E. Show de bola? Gabarito é letra E. Tranquilo? Então, essa é a sua oportunidade, cara. No nosso curso de matemática para o Enem, a gente tem o seguinte, né? O que você vai ter acesso no curso? Você vai ter acesso a um módulo de matemática básica. Beleza? Vai ter acesso também a um módulo completão de matemática. Com tudo aquilo que cai de matemática na prova do Enem. Além disso, suporte. É isso aí, né? Você ficou com uma dúvida na aula. Professor, eu não entendi isso aqui. Você não está sozinho. É só falar com a gente pelo suporte, tirar dúvidas ao aluno. Beleza? Qualquer dúvida ali na aula, qualquer dúvida ali nas questões, a gente vai te auxiliar. Beleza? E além disso, bônus, que é o grupo VIP no WhatsApp. Caramba, eu vou estar ali no grupo te direcionando, te auxiliando, te orientando. Então, você vai ter esse acesso ao grupo VIP no WhatsApp, tranquilo? E o bônus 2, o estudo dirigido ao final de cada tópico. Como assim, professor? Estudo dirigido? O que é isso? O estudo dirigido, cara, é questões. São questões comentadas. E... Tipo, professor, eu fiquei com uma dúvida aqui no estudo ainda, mesmo no comentário. Você pode falar. Com suporte, tirar dúvidas ao aluno. E você lembra lá da técnica que eu te ensinei? Técnica 20-80. Nas nossas aulas, você já vai ver que as aulas já são um vídeo. Vídeo aula, né? As aulas já são recheadas de questões. Sempre na técnica 20-80. 20% de teoria, 80% de questões. Então, além das questões das aulas, você ainda vai ter mais questões. No estudo dirigido. Beleza? Tranquilo. Então, olha, isso tudo você vai levar por apenas... Se você fosse somar todos os valores, 217, mais 327, mais 207. Todos esses valores, cara, você ia chegar no total de 1.285. Beleza? Mas, o nosso curso, ele está com valor promocional. Não é mais 1.285. Hoje, você vai levar o nosso curso por apenas 12 vezes de 30 reais e 66 centavos. Tranquilo, professor? Você pode estar parcelando no cartão de crédito em 12 vezes. Vai pagar apenas 30 reais e 66 centavos. Gosto muito de fazer uma comparação. 30 reais por mês? 30 reais por mês é muito barato, cara. É um investimento que você vai fazer, que é a educação. Educação. Eu acho que é o melhor investimento que você pode fazer para si. Cara, eu não me arrependo de alguns anos atrás que eu investi em educação. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, não sei se você é igual a minha. Eu vim de uma condição não tão boa. Cara, aí só a educação tem o poder de mudar. Então, você quer investir em educação? Você quer melhorar de vida por meio da educação, ingressando na universidade? Nos seus sonhos, aproveite essa oportunidade. Você pode pagar apenas 30 reais por mês. Beleza? Mas, professor, eu quero pagar à vista. À vista. Tem mais desconto ainda. Você vai pagar por apenas 2,97. Beleza? Então, tá aí, cara. Já deixei o meu recado para você, hein? Vem que o muro está baixo. Aproveite essa oportunidade. Beleza? À vista. 2,97. Você pode pagar uma única vez no cartão de crédito, no boleto ou no Pix. Tranquilo? Então, é isso aí, hein? É isso aí. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Obrigado.